Olha só meus amigos aqui ainda para a casa do seu Tote Jonas e quem veio nos pegar aqui foi nossa amiga Tatiana que entende muito bem aqui de rimar a canoa. A canoa já bastante antiga, mas muito útil aqui para vocês, para os ribeirinhos que moram aqui no município de Batalha, Piauí. Quem nasce em batalha é o que? Batalhense. Exatamente, batalhense, lutador, é trabalhador, é tudo que você possa imaginar de bom. E você é uma delas. Tudo mais, tudo bem? Pronto, só felicidade. E aqui o nosso Rio Longar é onde tem muitos peixes ainda para alimentar os ribeirinhos e até mesmo o povo da cidade. Está certo meus amigos? E dizer que em breve, em breve, o vídeo aqui como é que foi tudo na TV Cultural Chico Museu. Aqui é só o momento aqui dos batidores, nessa luta, nessa história, nessa caminhada. Valeu Chaguinha Pescador! Valeu! Valeu Tatiana! E aí E aí E aí Obrigado.